Salve, salve pessoal! Thiago e Ryan aqui no canal Aprendizagem Viva e estou passando para dar um recado que os vídeos do congresso Aprendizagem Viva de 2015, quando o congresso aconteceu e quando de fato esse canal começou, vão ser relançados em forma de premiere. Então, eu vou estar avisando vocês, a gente vai estar lançando um premiere dos vídeos, tipo um replay, um vale a pena ver de novo, porque são materiais de muita qualidade, são reflexões muito profundas e eu acho que a gente está vivenciando um momento muito auspicioso para que a gente possa se aprofundar um pouco, se educar um pouco. Na época que o congresso começou, que o congresso aconteceu e o canal começou, nós não tínhamos essa visibilidade e agora temos uma visibilidade um pouco maior, então a intenção é fazer chegar essas mensagens de muita qualidade, muita profundidade, de uma maneira gratuita para o maior número de pessoas. Então, compartilha o vídeo que vai estar acontecendo na sequência, eu vou começar primeiro com a Arte do Encontro, que tem umas ideias muito legais, você vai curtir muito o vídeo e eu vou estar fazendo esse premiere hoje, dia, que é hoje? Sexta-feira, às 22h. Vou estar lançando o premiere da Arte do Encontro 1. Valeu galera, é nóis! E aí E aí E aí E aí E aí E aí